Não sei. Olha só meu dedo. Ai, gruduai. Não dá, vai te dar. O Tum Tum me mordeu e tá muito perigoso. Mostra lá, mamãe. Olha lá. Olha aqui. É gigante. Eu tô muito grave. Por que você achou que eu fiz peregris? Não fez nada, meu amor. Você colocou o dedo lá dele e ele achou que era comida. Eu nunca mais vou cuidar de mim lá. Tem que tomar cuidado. Olha só, ele não vai conseguir mais subir. Eu vou arrumar pra ele. Ele é um sugador de sangue. Isso que ele é. Ele é um sugador de sangue. Ele é um vampiro. Não é um rato qualquer. Ele é um vampiro. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.